Donald Trump reconheceu nesta quarta-feira oficialmente Jerusalém como a capital de Israel, rompendo com décadas de diplomacia americana e internacional. O presidente americano reivindicou uma nova abordagem sobre o conflito entre israelenses e palestinos, prometendo que fará todo o possível para um acordo de paz. Além disso, Trump ordenou o início dos preparativos para a transferência da Embaixada Americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Eu determinei que chegou o momento de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel. Enquanto presidentes anteriores haviam feito dessa uma de suas principais promessas de campanha, eles falharam em cumpri-la. Hoje, eu a cumpro. Eu considero que essa decisão atende os melhores interesses dos Estados Unidos e a busca da paz entre Israel e os palestinos. É um passo que deveria ter sido dado há muito tempo para avançar no processo de paz e para trabalhar na direção de um acordo duradouro. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, reagiu e afirmou que o status de Jerusalém só pode ser resolvido por uma negociação direta entre israelenses e palestinos. Já em Jerusalém, as bandeiras de Israel e Estados Unidos foram projetadas sobre os muros da cidade antiga. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comemorou a decisão do presidente americano. Este é um dia histórico. Jerusalém é a capital do povo judeu há 3 mil anos. Ela é a capital de Israel há cerca de 70 anos. Netanyahu deixou claro que não mudará o status quo dos lugares santos da cidade e que a liberdade de culto está garantida para judeus, cristãos e muçulmanos.